Qual é a imagem do polígono abaixo após a rotação? Portanto, é um exercício de transformação, de transformação por rotação, de 270 graus. Quando se fala em transformação por rotação, pelo menos no contexto deste exercício, estamos a falar de uma rotação em torno da origem, em torno deste ponto. Gosto de fazer desta forma. Pego num destes pontos, num destes pontos cor de laranja, e faço rodar 270 graus em torno da origem. Vamos fazer isso. Assim, estou a rodar. Quando falamos em ângulos positivos, significa rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Da mesma forma como medimos ângulos em trigonometria com o círculo unitário e coisas do género. Aqui, bom, começámos aqui e vamos rodar 90 graus. Podemos continuar a rodar. Rodamos mais 90 graus. Já rodámos ao todo 180 graus. E rodamos mais 90 graus para chegarmos aos 270. Vamos resolver mais uns exercícios destes. Qual é a transformação que faz rodar a figura azul para a figura laranja tracejado? Este é um pouco... Não temos a ferramenta que nos permite girar a figura para nos ajudar a resolver o exercício. Por isso, este vai pôr à prova a nossa capacidade de visualização. O fundamental é pegar num ponto da figura azul e ver onde é que ele vai parar na figura tracejada laranja. Vou pegar neste ponto aqui porque, como podem ver, está a apontar para o canto superior esquerdo. Ao rodá-lo para a figura tracejada laranja, fica a apontar para o canto inferior direito. Então, este deu a volta. Podemos dizer que estava a apontar neste sentido e virou tudo para ficar a apontar para o sentido oposto. Portanto, houve uma transformação de 180 graus. Uma rotação de 180 graus. Vamos resolver mais alguns. Qual é a imagem do polígono? Querem que façamos mais uma rotação de 270 graus? Então, tal como fizemos antes, vamos rodar este ponto. Vamos rodar este ponto 3 quartos do círculo. Vamos lá ver como podemos fazer isso. Neste momento, este vai ser um pouco mais difícil. Vou pegar neste ponto porque é mais fácil visualizar os 270 graus. Rodamos 90, depois 180 e, por fim, 270 graus. Rodamos 90, depois 80 graus.